O programa Vale Urgente iniciou uma série de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura de São José dos Campos. Hoje, Cláudio Nicolini conversou com o doutor Elton, do União Brasil. Ele falou sobre um projeto de verticalização do Hospital Municipal e também propostas para o transporte público. Hoje, o Hospital Municipal é um dos maiores hospitais, não só da região, mas do estado de São Paulo, mas ele foi construído no molde horizontal. Podemos seguir o mesmo modelo hoje que aconteceu, por exemplo, na construção do Hospital Regional, tanto de São José dos Campos quanto de Caraguatatuba, que comporta uma grande quantidade de atendimento, extremamente eficiente em virtude de estar verticalizado e, com isso, a cidade ganha. Ganha com a redução das filas de cirurgia, ganha com o rápido acesso aos ambientes de tratamento, e, com isso, aos exames que acabam sendo utilizados, como as tomografias, nós estamos indo um pouco na contramão. Está havendo muito questionamento, não só no Brasil, mas em todo o mundo, sobre o quão ecológico é ter uma frota plenamente, 100% elétrica e de onde nós vamos conseguir utilizar a energia elétrica, a matriz elétrica, que precisa, anteriormente, ser preparada para ter e dar suporte para esse tipo de frota. Nós já estamos na quinta licitação e o modelo que foi proposto hoje pela Prefeitura não está cabendo, inclusive no interesse, para que participem e consigam, então, fazer uma nova gestão. Nós estamos esperando, desde 2021, encontrei no União Brasil uma liberdade de trabalho para poder exercer o meu mandato, assim como cumprindo os meus valores, defendendo os meus valores, o valor da vida, da família, também da nossa liberdade, que eu acho extremamente importante. Trabalhei na administração hospitalar e trabalhei também, agora, nesses oito anos, dois mandatos de vereador e um de deputado, e ampliei minha visão sobre como funciona a cidade e enxergo as demandas e as fragilidades, realmente curar as dores, as mazelas que a população hoje tem. E amanhã, Cláudio Nicolini conversa com o candidato Wagner Balieiro, do PT Não Perca, 4 da tarde, no Vale Urgente.